Faz quase oito anos que eu fui embora, eu saio do Atlético em 2013, depois daquela campanha maravilhosa que nós fizemos, vice-campeão da Copa do Brasil, terceiro lugar do brasileiro. Volto mais experiente, pronto para ser realmente o treinador, passei por Palmeiras, Vasco, Botafogo, Red Bull, Havaí, Egito, então hoje eu estou com uma experiência maior, com um amor por essa profissão ainda maior, porque isso é impressionante como ela entra dentro da gente. O torcedor pode esperar um cara que vem trabalhar 24 horas por dia, eu sou muito intenso, me cobro muito, vivo isso aqui de uma forma muito forte, e se tratando de Atlético não tem como ser diferente. Venho como um guerreiro para fazer parte importante aqui desse elenco, desse clube que eu gosto muito.